Me dá licença Fazendo graça pra elas Sempre me atiço pelas loiras candongueiras Não me importando se é do campo ou da cidade Seja da serra, capital ou da fronteira Sendo manhosa e parceira, me gusta a barbaridade Seja da serra, capital ou da fronteira Sendo manhosa e parceira, me gusta a barbaridade Tão tudo me esperando, toma uns mate Que a nossa tá sandaia E sempre tem uma morena oferecida Que para na minha frente só pra dar uma chacoalhada E que me abraça e que me beija como sonha E eu vou poder sem vergonha, faço que não vejo nada Mas também tem aquela dorinha bonita Que de mim sempre sente uma saudade louca E quando eu vou lhe dar um beijo no seu rosto Você virá sem muito esforço e me devolve um bem na boca E quando eu vou lhe dar um beijo no seu rosto Você virá sem muito esforço e me devolve um bem na boca A noite inteira animando a gauchada Puxando o pole mostra a força do gaitaço E no balanço do pulo faço floreio No molhado é galanteio, disfarço bem o cansaço É bem verdade o que diz o velho ditado Tudo que é bom um dia cedo se acaba Termina o baile e eu já tô muito cansado Todo mundo tá casado e só eu tô sem namorada Termina o baile e eu já tô muito cansado Todo mundo tá casado E só eu tô sem namorada Termina o baile e eu já tô muito keyboard E só eu tô sem namorada Viva o